Alex Montenegro, amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui na comunidade católica Shalom. Um arrombamento chamou a atenção desta comunidade, que é uma comunidade católica que na verdade faz a obra de Deus fortalecer. E que eles foram surpreendidos na noite de terça-feira de 26, onde que na verdade, amigos telespectadores da TV Web Guarani, aqui era uma porta de vidro. Elementos, não sabemos se um ou se dois ou se três, adentraram, arrombaram aqui essa janela, aqui como vocês observam, olha só. Foi feito já o reparo, mas sendo que aqui, repito, era uma porta de vidro, onde a comunidade recebia os seus fiéis, recebe ainda os seus fiéis. Olha, o intuito maior dessa matéria é porque os meliantes levaram algo muito sagrado dessa comunidade. Eles levaram o sacrário. O sacrário, Alex Montenegro e telespectadores, é uma urna, uma urna sagrada, onde é guardada a ostra, né, onde que na verdade os fiéis vêm, se comungam e tomam a ostra, né, numa simbologia da comunidade católica. Mas eu irei conversar agora com a Ádila, Ádila Maria, ela que faz parte da obra aqui da comunidade católica Xalão. Ádila, como que foi esse episódio lamentável, você relatava pra gente em off, que a comunidade hoje praticamente está de luto, né? Está em luto porque eles arrombaram, era de madrugada, eles arrombaram, né, e roubaram, né, achando que era um cofre, né, Que era onde continha a Eucaristia, que pra nós é o próprio Jesus, né. Eles arrancaram da parede e ainda levaram uma televisão, um computador e um tablet. O superterço que era muito importante pra comunidade. Exatamente, mas pra nós o mais importante era o sacrário, que é uma urna, né, é uma madeira, que a cor da madeira ela é preta, é uma urna assim, desse tamanho assim, arredondada, né, Eles arrancaram achando que era um cofre, só que não era um cofre, era onde nós colocávamos que nós considera Jesus, Jesus sacramentado, né. O corpo de Cristo. Então pra nós, essa pessoa que fez isso, é como se ela tivesse entrado e tivesse matado uma pessoa que nós amamos muito, porque eles violaram algo muito sagrado. Você, agora eu quero falar pra você, você que fez isso, eu quero que você se deixe tocar por Jesus e devolva. Se você tiver jogado fora, procure e devolva, se você, você que viu algo, porque é uma relíquia, é algo que não vai, é algo que não presta pra outra coisa, a não ser, é algo sagrado que só serve pra igreja, só serve pra igreja, né. Até mesmo também na igreja velha, no outro dia fizeram a mesma coisa, arrombaram, arrancaram ventilador, arrancaram caixa de som só pra fazer o mal, porque não serve de nada, né. E eu tava lá na igreja mãe, e vi umas pessoas, uns adolescentes de 9, 10, 11 anos, você que é mãe, você que deixa seu filho sair por aí, você fique de olho, porque muitas vezes você acha que o seu filho tá andando em boas companhias, mas ele não tá, né. Algo muito suspeito, eu tava assistindo missa e eles lá, tipo aquela, exatamente, perambulando, olhando, né, e tudo. Talvez a mesma pessoa que fica arrombando a igreja mãe, eu tive informações, que seja a mesma pessoa, né. E uma das coisas que eu mais fiquei triste foi com os policiais de Pacajus, porque eu pedi ajuda, e eles não, pra eles não tinha importância nenhuma. Pra muitas pessoas, você que tá me assistindo, não tem importância, mas pra nós que respeitamos e que amamos e que temos uma experiência com o amor de Deus, é muito importante. É algo sagrado, né. E você que fez isso, por favor, meu irmão, devolva. Devolva, porque a mão de Deus, ela pesa, e ela vai pesar na sua vida, porque quem vai fazer a justiça é ele. O sacrado desse é muito caro, o Águila? Não, por ser de madeira, ele não é caro. Caro é esses que tem na matriz, né, que é de banhar da ouro, né, ou a banhar da prata, aí é mais caro. Mas esse não é tão caro. Mas foi algo violento, não precisava disso, você que fez isso, não precisava você fazer isso. Tanta coisa aí pra você roubar, você vai roubar algo de Deus, você vai mexer com algo sagrado, cuidado, porque a mão de Deus é pesada. Olha, na verdade, é o intuito maior, justamente, nem tanto a questão do valor, o valor sentimental, gente, que nesse momento, para essa comunidade, vocês roubaram, vocês furtaram algo muito precioso, preciosíssimo para essa comunidade. Então é interessante que vocês, né, possam devolver, ou deixar em algum lugar, olha, o Sacrado encontra-se em canto tal, né, afinal de contas, a comunidade não tem, não tem, sabe o quê? O interesse de perjudicar ninguém. Mas ele quer que esse valor inestimável, o Comércio Sacrário, possa ser restituído aqui da comunidade. Pois é, eu até, eu até, eu fiquei, como eu falei pra vocês, eu fiquei até chateada com os policiais, porque eles não deram nenhum valor. Assim, não estavam nem aí, né, parece que a nossa cidade está entregada barata, porque a gente tem que pedir ajuda, de um traficante, pra poder achar uma coisa, nós temos que colocar dinheiro na mão do policial, pra poder ele fazer o serviço dele. Eu sei que a cidade tá sem estrutura, pra trabalhar, porque esse trabalho é da polícia civil, né, mas eles até agora não fizeram nada, os outros policiais que eu fui atrás, nem sabia do que tava acontecendo, porque, segundo eles, todo dia é um delegado diferente. Isso é um absurdo, né, então tudo que acontecer na nossa cidade, ninguém vai resolver, ninguém vai fazer nada. Nós temos que pedir um traficante um favor, pra poder ser resolvido, pra poder ser solucionado isso aí, porque isso é um absurdo, né, eu tô com meu coração, tô revoltada. É reflexo, né? É, 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 porque como é que pode, gente, pelo amor de Deus. Se as autoridades policiais não podem resolver, nós vamos procurar quem, né, Ásia? Os bandidos, eu acho. Eu acho que nós temos que procurar os bandidos, porque daqui a pouco eles vão matar os policiais tudinho, vão tomar o lugar deles, e aí um vai ser o delegado e os outros vão ser o policial, só pode ser. Daqui a um dia vai ser isso. Tá aí, a indignação, a revolta, algum telefone de contato que possa entrar em contato com a comunidade? Eu vou dar o meu número, porque da comunidade eu não sei, é 91727820. Vocês podem entrar em contato comigo, porque a partir daí eu vou até a casa da comunidade e faço a entrega lá, porque foi o combinado, né? Aí, a Ádila Maria, ela que faz parte, né, da obra aqui, ela que é ligada diretamente aqui à comunidade católica, a Xalão, é um centro de evangelização. Mais uma vez, a gente pede, se você furtou, se você pegou esse sacrário, procura devolver. A comunidade pertence, a comunidade precisa, ou melhor, muito desse sacrário. Foram essas as informações, com imagens de Lucia Costa, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV. Ponto a Ponto na TV.